Oi! Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô gravando assim ó, bem de pertinho, pra que vocês possam ver bem melhor as sardinhas que eu vou ensinar pra vocês hoje. Sim gente, sardinhas fakes. E assim, eu achei super interessante, eu testei antes, porque eu realmente acho bonito, sabe? E aí eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu achei muito legal. E sem contar né gente, que virou tendência aí, né? Fiquei sabendo disso. Então sem muita enrolação, vamos pro vídeo, mas antes, você já sabe, clica aqui embaixo no botão vermelho de inscrever-se, pra acompanhar sempre que eu andar postando aqui no canal. E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação, gente. Então vamos lá! Nós vamos usar o que? Um grampo. Sério gente, um grampo de cabelo normal. Aí você abre ele um pouquinho assim, tá? Pra distanciar mesmo uma pontinha da outra. E é importante que o grampinho tenha aquela pontinha arredondada, sabe? Então sempre o grampinho tem que ter essa pontinha, você não vai conseguir fazer se não tiver. E nós vamos precisar de uma sombra, tá? Opaca. Eu peguei a sombra marrom. Esse marrom ele é um marrom mais frio mesmo, mas você também pode usar um outro tom, um tom mais quente, puxado mesmo pro alaranjado, porque tem algumas sardinhas que são mais alaranjadas mesmo, outras mais marronzinhas. Enfim, e vamos começar. É só pegar o grampo, gente. Esfreia um pouquinho só na sombra. E aí você já pode começar a depositar. Tá vendo que umas vão ficar maiores? Outras vão ficar menores. E é só você ir começando a espalhar. Toma cuidado, gente, pra não ficar aquela coisa assim, Maria Chiquinha, sabe? Festa de bonina. Mas calma que nós ainda vamos finalizar, tá? Não vai ficar desse jeito não. E agora vamos finalizar isso daqui. Pegue então o seu pincel, bem fofinho, pra pó, e o seu pó compacto, pó translúcido. E aí vamos suavizar isso tudo, dando algumas batidinhas. Bom, e vocês podem observar que suavizou bastante já, né? E pra finalizar é só passar o pó compacto. Prontinho, gente. Nem dá pra ver assim de longe, né? Mas eu vou dar um close aí pra que vocês possam notar. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Eu achei super interessante. Acho uma graça, como eu já falei pra vocês, né? Acho que fica super fofo. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, tá? Me conta o que você achou. Deixe o seu like também pra ajudar na divulgação desse vídeo. É muito importante. E claro, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não me acompanha nas outras redes sociais, são essas aqui ao lado. Um beijo, muito obrigada por ter assistido a esse vídeo e tchau!